Vamos lá! Eu já publiquei no canal a minha análise da Huawei Honor Band 4, uma Smart Band que eu curti por ter uma tela grande e bonita, além de um bom aplicativo. Mas eu esperei para publicar aquele vídeo porque logo depois de testar a Honor Band 4, eu testei esta aqui, a Honor Band 4 Running Edition. Eu já pedi as duas juntas porque tinha ficado intrigado com a Running Edition. Normalmente essas versões especiais são mais robustas e mais caras, mas não foi bem o caso por aqui. A edição para corredor é mais barata, na verdade. Certo, hoje eu vou contar a vocês as principais diferenças que eu notei entre ambas em meu uso. Vocês vão perceber que muitas delas favorecem a edição normal, mas fiquem aí para entender a história toda. A grande vantagem a se notar sobre a Honor Band 4 comum é a tela, que tem 0.95 polegada, um tamanho acima da média. Ela é uma AMOLED colorida e sensível ao toque. Enquanto na Running Edition, o que a gente tem é uma tela de 0.5 polegada, quase a metade, e é uma P-OLED monocromática. É uma tela de Mi Band 3, vamos dizer assim, talvez até mais simples, porque ela tem uma resolução baixinha, não é sensível ao toque e, vejam só, é mais difícil de ver sob a luz solar. Para efetuar os comandos na Band 4, você pode deslizar o dedo, coisa e tal, usar o botão de baixo para voltar, numa interface com bem mais opções. Enquanto na Running Edition, tudo é baseado em tocar nesse círculo inferior. Você toca e ela vai passando as informações, que são bem mais básicas, e para selecionar algo é preciso pressionar o círculo por uns segundos. Essa limitação, por assim dizer, também se reflete nas notificações, porque enquanto na Band 4 as notificações aparecem de forma personalizada, com gráficos, texto e tudo mais, você pode só olhar aqui e já saber do que se trata, na Running Edition não. Só aparece um sinalzinho de alerta para uma notificação do WhatsApp, por exemplo, e você não consegue mais saber muita coisa. Tem que ir no celular para checar o que foi que aconteceu. E tem mais, viu? Inclusive essa parte até me surpreendeu. A edição de corrida simplesmente perdeu o leitor de batimentos cardíacos embaixo. Isso mesmo, nada de leitor de batimentos, só vai ter aquelas outras funções comuns de Smart Band, como deslocamento, sono, vibração e etc. Dito isso, alguns de vocês já podem estar se perguntando, caramba, por que alguém optaria pela Running Edition então, além do preço? Pois é, é aí que entra o grande trunfo desta versão, que é o sensor de movimentos. O que está incluso nela é mais evoluído, ele tem seis eixos, percebe movimentos em mais nuances. A maioria das Smart Bandes tem um sensor de movimentos mais simples, um acelerômetro, que capta as informações em apenas três eixos. E em que foi que eu percebi essa vantagem da Running Edition, que tem um 6-axis, né? Capta as coisas em seis eixos. Bom, a primeira delas foi quando eu fiz um teste na esteira, percorri a distância de 3 km, e percebi que a Running Edition foi mais precisa em cerca de 150 metros, talvez um pouquinho menos. Isso é relevante ou não, quem vai decidir é você. Além disso, sabe quando a gente está usando uma Smart Band e não está fazendo exercícios, nem caminhando, mas está movimentando o braço, e aí quando vai ver na pulseira ou no aplicativo, ela registrou uma movimentação que a gente não fez, tem 50 passos lá que não foram dados. Pois bem, o 6-axis da Running Edition permite que ela não caia muito nesses erros. E eu percebi que quando eu estou sentado, deitado, fazendo movimentos que não são passos, ela não erra tanto, não registra tanto esses passos indesejados. Além disso, essa edição vem com uma pecinha para você fixar o módulo no seu tênis, ou seja, além de pulseira, a Running pode ser um sensor no seu tênis de caminhada ou corrida. Isso é útil não só para precisão, mas também porque ela pode te dar dicas de como correr melhor a partir do movimento dos seus pés. Mas eu não sou um corredor nesse nível e esses resultados práticos eu vou ficar devendo, viu galera? Então, em resumo, a Running Edition tem um sensor de movimentos um pouco mais preciso, ela registra menos passos indesejados, esses dois aspectos eu posso atestar, e ela também pode te dar dicas de corrida a partir da movimentação dos seus pés. Sobre isso eu vou ficar devendo. Em relação à bateria, a Running Edition, apesar de ter um pouco menos de capacidade de armazenar carga, ela apresentou autonomia um pouco melhor, enquanto na Honor Band comum, sem todos os sensores ligados o tempo inteiro, eu consigo ali entre 12 e 13 dias, nesta outra eu consegui 17 e 19, quer dizer, uma marca superior, mas ainda assim perde para a de outras smartbands disponíveis aí no mercado. Ela realmente é uma smartband daquelas para você colocar no braço ou no tênis e esquecer, enquanto a Honor Band 4 comum oferece funções adicionais, com o leitor de batimentos e uma telinha que opera a smartwatch. A edição comum está ali na casa dos 40 doletas, enquanto a Running está na casa dos 20. A diferença de preço é considerável, mas eu fico pensando, quem quer um acessório mais sério para a corrida, de repente não vai pensar em uma smartband, né? Vai partir logo para um smartwatch com funções mais robustas, coisa e tal. Então eu tendo a achar que, para a grande maioria das pessoas que quer uma smartband, a Honor Band 4 comum é mais jogo, mais interessante. Ambas são à prova d'água, 50 metros, ambas podem pegar o seu trajeto em uma corrida através do GPS do celular, mas a Running Edition foca em um aspecto bastante restrito. Para quem não se importa com notificações em texto, com uma tela mais bonita, que tenha gráficos, coisa e tal, de repente essa pode ser uma opção, é inclusive encontrada por valores menores. Agora, eu tendo a achar que, para pessoas como eu e como a maioria de vocês que está assistindo, é melhor partir para uma Honor Band 4 ou, de repente, uma concorrente delas duas que fica ali no meio do caminho, como seria, por exemplo, uma Mi Band 3. É aquela coisa, o esquema aqui é mesmo aquela precisãozinha a mais na detecção de certos movimentos. É isso, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se curtiram, não deixem de tocar no gostei aqui embaixo, é o joinha. Para os que ainda não são inscritos no canal, toquem em inscrever-se e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando o meu conteúdo e me dão uma força muito importante. É de graça, pessoal, então, por favor, façam isso. Siga o Minas redes sociais e a gente se vê. Até mais.